O que é o som? Aleluia, amados Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Mais um culto poderoso Onde Deus irá estar comunicando novas coisas aos nossos corações Peço a você que nesse momento Você esteja mudando a atmosfera do lugar onde você está Com a sua adoração, com o seu louvor Dando graças a Ele, amém? Dizendo palavras de amor ao seu Pai Ei, nós não podemos te ver nesse momento Nós não podemos te ouvir aí onde você está Mas Deus pode Deus te ouve Deus te vê, meu irmão Ele quer falar coisas novas ao seu coração Muito obrigado, Senhor Por tudo que Tu és E tudo que Tu tens feito, Pai Tu és maravilhoso Tu és bondoso Tu és o nosso Deus Deus poderoso A rocha eterna Oh 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 Amém. Pra sempre, sempre. Sempre é bom, Senhor. Amém. Só quero me dizer teu nome. Eu só quero te adorar. Amém. Amém. E movi em teu coração. Tudo te entrega. Só quero bem dizer teu nome. E eu só quero te alegrar. E mover teu coração. E tudo te entregar. Eu só quero bem dizer teu nome. E eu só quero te alegrar. Te alegrar. Envolver teu coração. E tudo te entregar. É o teu prazer. É o teu prazer. É o teu prazer. Tua vontade é que eu existo. É o teu prazer. É o teu prazer. É o teu prazer. É o teu prazer. é que eu existo tu és digno tu és digno pra te adorar pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti só pra te exaltar Senhor e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo só pra te eu vivo eu vivo eu vivo e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo só pra ti e pra te adorar e pra te adorar e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo eu vivo eu vivo só pra ti e pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo Jesus pra te adorar pra te adorar pra o teu prazer pra o teu deleite pra tua glória pra o teu louvor a minha vida é pra o teu louvor Senhor tudo que tenho tudo que eu sou e tudo que eu posso fazer é pra tua glória é pra o teu louvor pois Cristo em nós é a esperança do mundo Cristo em nós o 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 Aleluia Obrigado Pai Por tamanha unção e alegria do Senhor em nossas vidas Obrigado pelo teu imenso amor Tua graça e o teu favor em nossas vidas Tu és um bom Pai Muito obrigado Só pode estar sendo o Senhor Obrigado Pai Obrigado Senhor Obrigado meu Pai Por isso que estamos aqui Para te adorar Muito obrigado Tu és um Deus galardoador daqueles que eu busco Em nome de Jesus Obrigado Pai Aleluia A nossa vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo Somos salvos, sarados e cheios da presença do Senhor Para te adorar Pai Que nós vivemos Em nome de Jesus Graça e paz Povo santo do Senhor Amada igreja De Cristo Povo salvo Obrigado Felipe Povo santo e amado Está aqui conosco Nesse dia maravilhoso Esse domingo Diferente O domingo que a gente Está aqui hoje Está aqui hoje Para Está vivendo Esse período De eleição E Nós estamos aqui Para Agradecer a Deus Pela palavra Que Ele tem colocado Em nossos corações Pela firmeza Que Deus tem colocado Em nossas vidas E por tudo Que Ele tem feito Em nossa casa Nossa vida E eu Sinto Uma grande Abundância do Senhor E eu sinto o cheiro De grandes milagres Em nossa vida E É nessa Hora Que Nós estamos aqui Para nos colocar Debaixo da presença Do Senhor Nos colocar embaixo Das posições As quais Deus Quer que a gente Viva ela Você está bem Aí na sua casa Você está bem Guardado Aí na sua casa Então queridos Hoje O nosso culto Ele está sendo Somente online Para você ser Abençoada Aí na sua casa Mas Vamos lá Hoje eu quero falar Sobre Aprendendo Com Jesus Aprendendo Com Os ensinamentos De Jesus E nós Precisamos Entender O real motivo Da luz Está Apagada Mas vamos lá Minha gente A gente vai Acender a luz Aqui Eu queria que você Abrisse a palavra Do Senhor A gente se diverte A gente se diverte Eu queria que você Abra a palavra Do Senhor Lá em Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 6 Evangelho de Lucas Capítulo 6 Lucas Capítulo 6 Capítulo 6 A partir do versículo A partir do versículo 11 Lucas Lucas Evangelho de Lucas Lucas Capítulo 6 Versículo 11 Aleluia Deus é bom Por causa Da palavra Que tem nos abençoado Deus é bom Porque ele tem Colocado O favor dele Em nossas vidas Você está Você está aí Com a palavra Aberta Queria que você Colocasse a mão Da palavra E dissesse Repetisse comigo Dizendo Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia Diz que eu tenho E eu posso O que a Bíblia Diz que eu posso Em nome de Jesus Pai Obrigado Pela revelação Evangelho de Lucas Capítulo 6 A partir Do versículo 10 É melhor a gente ver O versículo 10 Em diante Não No versículo 12 Melhor o 12 Para a gente Pegar o fio 6 12 Diz assim E aconteceu Que naqueles dias Ele subiu Ao monte Para orar E ele passou A noite toda Orando A Deus E quando Já era dia Ele chamou A si Os seus discípulos E escolheu Doze deles A quem deu o nome De apóstolos Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Por tua palavra Chegando em nossos corações Pelo teu amor Teu fluido A graça Obrigado Pela revelação Pai amado Do teu poder Da tua tão poderosa Mão Unção Favor Em nossas vidas Nós queremos Te agradecer Senhor Pelo teu Cuidado Pelo teu amor Nós estamos aqui Senhor Para te agradecer Também Pela tua palavra Pelo favor Do Senhor Nós entendemos Que há um cuidado Sobrenatural Do Senhor Quando nós nos deparamos Com a palavra E os ensinamentos Os quais O Senhor tem colocado Para o seu povo Viver embaixo dele Só existe a tranquilidade E a paz Quando estamos na tua presença E nos teus braços Porque o Senhor Que rebenta E nos teus braços Espera A palavra A palavra do Senhor Chega aos nossos corações Para que a gente Interprete A vontade do Senhor Para a nossa vida Nós precisamos aqui Diante De todas as situações As quais Jesus Cristo Andou Ele teve uma posição Que ele queria nos ensinar Algo Por isso que o tema De hoje é Aprendendo Com Jesus E quando eu falo Aprendendo Com Jesus Eu fui direcionado Pelo Espírito Ao Evangelho De Lucas Capítulo 6 A partir do versículo 11 E você pode perceber Que aqui foi Um momento Que Jesus Passou Orando A noite E logo cedo Ele escolheu Os homens Que iam acompanhar ele Escolheu Pessoas Que iam estar com ele Os homens E a Bíblia diz Que ele escolheu Doze deles Quando ele passou A orar A quem também Chamou o nome De Discípulos Sabe queridos A palavra Quando a gente vê A palavra Discípulos É aqueles que vai Repetir Os ensinamentos Recebidos Por alguém Os discípulos Vão simplesmente Ser instruídos Treinados Para que daí Eles façam Do jeito Que está sendo Discipulado E quando eles Estão sendo Discipulados É como se eles Estão sendo Treinados É um centro De treinamento Para Os discípulos É um centro De treinamento Para fazer Aquilo A qual foi Nos ensinado E quando eu olho Para a palavra Do Senhor E a gente Debruçando No que Jesus Fez aqui Essa palavra Nos mostra Que aqui No capítulo 6 De Lucas Ele tem Instruído O povo Algumas pessoas Já o acompanhavam E era necessário Ter pessoas Nomeadas Para ser Discípulos Dos escolhidos Debaixo de oração Debaixo de comunhão Para que a gente Entendesse Qual a vontade Real do Senhor Em nossas vidas Sabe meu povo O pessoal Tinha a palavra As pessoas Tinha os profetas Mas não tinha Quem a ensinasse E daí me chama Uma atenção Para um dos cinco Dões ministeriais Que é Mestre O dom De ensinar De levar A pessoa A entender E compreender A palavra Você sabe Que uma interpretação De texto Ela pode fazer Com que você Seja aprovado Ou reprovado Em um concurso Você precisa entender Compreender Total E completamente O texto Que você está lendo E quando você Compreende Essa revelação Você compreende A ideia Do autor Você tem A resposta certa Para aquele texto É por isso que Nessa Nessa hora Eu quero que você Entenda Que há Um ensinamento Vários ensinamentos De Jesus Cristo Para a nossa vida Ah Jesus Cristo Ele tem Colocado as nossas vidas Para que Nós viéssemos Viver o que ele tem Andar como ele anda Falar o que ele falava Comer como ele comia É Ser instruídos Com essa palavra E você sabe Que isso é Privilégio de cada um Amados Deus conhece O nosso coração O nosso coração Inensinável Diante de Jesus E por isso Queridos Para aprender Com Jesus Nós precisamos Ser humildes Para avançar Em graça E conhecimento E quando eu olho Para a palavra Do Senhor A Bíblia diz que Aconteceu que Naqueles dias Ele subiu ao monte Para orar E ele passou a noite Toda orando A Deus E ele escolheu Logo de manhã Doze Dentre os homens Dentre as pessoas Que estavam ali A qual chamou De discípulos E aqui Queridos Traz uma grande Revelação E tudo aquilo Que Jesus ia vivendo Ia mostrando Jesus ia Trazendo para eles Jesus começou A caminhar Com esses doze De forma diferente Sabe o que Que a palavra De Deus nos mostra Que no meio Da multidão Tem muita gente Seguindo Mas poucos São os discípulos Poucos são aqueles Que estão aprendendo De Deus Poucos são aqueles Que estão ouvindo A palavra E estão aprendendo Para poder Discipular Ou Ser discipulado Sabe que Quando eu Vivo essa palavra Eu começo a andar Com Jesus Eu começo a Compreender O poder E o fator Sobrenatural Que Deus tem Em nossas vidas Eu preciso Compreender Toda a revelação Que Deus tem Para conosco E eu entendo Compreendo Compreendo plenamente Perfeitamente Que há um amor De Deus A nos ensinar A andar Conforme as revelações Da palavra dele E quando Vem esse ensinamento Querido Eu compreendo Que cada ensinamento De Jesus É nos levando A cidade Prometida É nos levando A revelação Do Espírito É estar nos levando Para o crescimento Espiritual E provar De toda sorte De bênção Nas regiões Celestiais Como que eu posso Provar do amor De Deus Como que eu posso Provar daquilo Que eu não conheço Como que eu posso Declarar aquilo Que eu não conheço Como é que eu vou Ensinar algo Que eu não sei O que eu vou ensinar Nem para quem Ensinar Então é necessário Queridos Estar em cima Da palavra Toda a interpretação Compreensão E a gente poder viver O sobrenatural De Deus E quando eu olho Para a palavra Que eu vejo Que Jesus teve esse cuidado De pegar no meio Da multidão Pessoas para dizer E agora vocês vão me ajudar Vocês vão ser ensinados Comigo Porque uma coisa Queridos É você ouvir falar Outra coisa É você viver Com quem está fazendo Os discípulos Passou de ser Espectadores Para ser agora Testemunhas Vivente Dos milagres Eles viveram Coisas sobrenaturais Eles andaram Debaixo das coisas Sobrenaturais Eles andaram Junto com Jesus Colado com Jesus E Jesus mostrando a ele O que eles podiam falar Mas se você voltar Para o capítulo 5 Capítulo 5 de Mateus Jesus ele Senta no monte A qual a Bíblia Denomina como O nome de Sermão do monte Onde Jesus inicia Ensinando ao povo Do capítulo 5 de Mateus Até o capítulo 7 A Bíblia fala Que ali são os ensinamentos Do sermão do monte Inicia-se no capítulo 5 de Mateus E encerra No capítulo 7 de Mateus Os ensinamentos Que Jesus estava colocando No meio do povo Ali E a Bíblia diz Que existia uma multidão Amados E essa multidão Estava sendo tocada Pela revelação Do Espírito de Deus Através da palavra Que Jesus ensinava E quando Jesus ensinava Aquele povo ali Jesus estava dizendo Simplesmente Pessoal Existe uma outra vida Do que essa vida Que nós estamos vivendo E estava trazendo Os ensinamentos Ele estava trazendo Essas revelações Mostrando ao povo Que existia um novo tempo Existia uma nova estrada Existia uma nova revelação Existe uma nova vida Não é uma vida destruída Não é uma vida cabisbaixa Uma vida derrotada Mas uma vida cheia da palavra É a palavra revelada É por isso que ele falou Das bem-aventuranças Ele começou a mostrar Os milagres E começava a dizer O que é que poderia fazer Ensinou a orar E ali com ele Ensinando aos discípulos A orar E andando com eles Mostrando Sabe por que queridos Uma coisa é você Falar as pessoas Como devem fazer Outra coisa é você Chamar para perto E você mesmo fazer Mostrando a eles Como que se deve fazer Isso se chama O verdadeiro discipulado É aquele que eu estou mostrando Com a minha vida O que aquelas pessoas Que estão me seguindo Devem fazer Então quando Jesus andava Queridos A essência dele É vivendo essa palavra Andando com essa palavra Ele estava mostrando Aos discípulos Como é que vocês devem fazer Olha como é que vocês Devem se comportar Olha como é que vocês Devem falar Viver Se instruir Ser instruído Se alimentar E se você for lá em Mateus A partir do versículo 5 Você vai ver que ele começa 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 bem assim Na partir do versículo 1 Capítulo 5 Versículo 1 E vendo as multidões Ele subiu a um monte A qual ele estava sentado Aproximando-se dele Os discípulos Ele abriu a sua boca E ensinava-os Dizendo Pronto Sabe queridos O dom de mestre Vem estar atrelado A palavra Ensinava-os Mestre Ele é chamado Para ensinar o povo Ensinar o povo A andar Ensinar o povo A orar Ensinar o povo A viver O sobrenatural Do Senhor Sabe que Você Entende Entende-se aqui Que há um poder No ensinamento Por isso Queridos Eu vejo que Quando você tem Esse dom Esse dom De mestre De ensinar De mostrar ao povo Qual o caminho Você deve alimentá-lo mais Você deve cuidar mais E é notório Algumas pessoas Aqui dentro Da igreja O dom de mestre O dom de ensinar Porque isso Não só é para Pastor Isso também é Para ministros E ministras Que também não Tenham o chamado De pastor Mas tem a unção De ensinar De mostrar às pessoas Qual o caminho E essa palavra Ensinar Quer dizer Você está Mostrando a ele E existe uma frase Queridos Que diz bem assim Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Para quem é Mestre Ensino Que está Introduzindo a palavra Do Senhor Nos corações Das pessoas E nas vidas Essa palavra Essa frase Não funciona Esse ditado popular Não funciona Faça o que eu digo Mas não faça o que eu faço Isso não existe Já tem um autor Desconhecido Que fala O que eu sou Determina a aceitação Daquilo que eu falo É totalmente Contrário Ao que eu falei Que é Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Sabe por quê? Porque quando ele diz O que eu sou Determina a aceitação Daquilo que eu falo É quando Eu sou algo E eu quero ensinar Com aquilo Jesus estava mostrando Com os ensinamentos Que ele Era aquilo Que ele estava ensinando Aos discípulos Que ele era aquilo Que a palavra diz Ele era o pão da vida Ele era Aquela essência Que o povo Estava precisando Ouvir E é interessante Que quando Jesus Ensina aos discípulos Tem uma revelação Poderosa Que Jesus Chega para os discípulos Depois de passar Um bom tempo Com eles Ele chega e diz Vem assim Ei O que é que o povo Diz que eu sou? O que é que o pessoal Daí fora está dizendo? Sabe que Deus Ele é onisciente Ele conhece Todas as coisas Ele é onipresente Ele sabia Que tinha uma essência Do poder de Deus lá E ele é onipotente Tem o poder De fazer todas as coisas Ele sabia O que é que o povo Estava dizendo Por isso ele perguntou Os discípulos O que é que o povo Está dizendo que eu sou? E ali ele estava Simplesmente pedindo Aos discípulos Ei O que é que vocês Estão compreendendo O que o povo Está aprendendo de mim? O que é que eu estou ensinando E o povo está Sendo interpretado Ou não O povo está interpretando Com os meus ensinamentos Melhor dizendo Ele estava simplesmente Mostrando aos discípulos Ei O que é que o povo Chega para vocês E dizem que eu sou? Porque eu estou ensinando A palavra Eu estou ministrando Com a minha vida Mostrando o que deve fazer As minhas aventuranças Como deve-se orar Como deve-se dar esmola Como se deve Abençoar um irmão Como se deve perdoar Como que eu devo fazer E isso ali Jesus estava Não só falando Mas vivendo Fazendo Mostrando ao povo E nessa revelação Queridos Aqui nós podemos entender Que há um poder de Deus Que sara Cura Liberta Tira toda a dor Toda a decepção Quando a gente compreende O poder de Deus Em nossa vida Aí eu entendo Que Jesus Ele está nos conduzindo Para que a gente viva O sobrenatural Porque naturalmente Querida É a gente olhar para a realidade E se envolver com ela Mas espiritualmente E extraordinariamente Por causa da revelação O poder de Deus Quando eu vivo A palavra E ando nela Mas deixa eu te dizer algo Quando ele está aqui Jesus mostrando No sermão do monte Abençoando Bem-aventurados E quando a Bíblia Fala bem-aventurados As bem-aventurados É a mesma coisa De ser Abençoados Na minha versão King James Ele fala Abençoados São todos Abençoados São os humildes De coração Abençoados São os que Têm fome E sede De justiça Aí ele vai falando Mais dos abençoados Abençoados São os pacificadores Abençoados São os perseguidos Por causa Do meu nome Abençoados São vós Quando os homens Insultarem Alegrai-vos Seja incessante E feliz Porque grande É a vossa recompensa No céu Sabe ele estava Instruindo o povo Ele estava mostrando O povo A revelação Dessa palavra O poder Que há Não somente Naqueles que estavam Acompanhando Porque quando você Acompanha a água Não quer dizer Que você está Sendo discípulo Por isso que a palavra Do Senhor Quando ele diz Ele passou a noite Orando E ele escolheu Entre eles Doze E desses doze Ele tirou os discípulos A palavra tem nos mostrado Que discípulo É aquele para ficar perto E viver As coisas que Nem a multidão Consegue viver Nem aqueles que acompanham Conseguem viver Porque Deus Ele quer discípulos Para que você aprenda Com o que ele está Fazendo E vivendo É o sobrenatural De Deus E aí na sua casa Você pode nesse momento Dizer Pai eu quero aprender Mais do Senhor Eu quero viver Mais do Senhor Andar Mais com o Senhor E a gente vai adiante Ele vai tendo Mostrando Como é que se deve Andar No versículo seis No capítulo seis Ele mostra como se deve orar Como se dá esmola E ali ele vai desenvolvendo Todo o sermão do monte Querido Ali também Ele vai envolvendo As coisas que As pessoas precisavam Ouvir naquele momento E Jesus vai E encerra A Bíblia fala Que ele Começa A instruir o povo Quando ele viu Que já estava tudo certo Capítulo sete De Mateus Encerra o sermão do monte E ele diz que No capítulo sete Versículo vinte e oito Aconteceu que Concluindo Jesus Estes discursos As pessoas se admiravam De sua doutrina Pois ele ensinava Como quem tinha autoridade E não como os escribas Sabe o que é que a palavra de Deus Nos mostra aqui? Depois de Jesus Ter ensinado ao povo ali Aquele pessoal Ele ter treinado Ele tem mostrado que A Bíblia fala Que não como os escribas Os conhecedores da lei Aquelas pessoas Que tinham conhecimento Mas ele ensinava Com a autoridade De quem vivia Sabe por que? Uma coisa é você Ter a palavra Outra coisa é você Ter a experiência Por isso nessa Nessa revelação Que Deus tem nos dado Deus tem nos mostrado Você tem que viver Grandes experiências Você tem que viver Grandes momentos Na sua vida Para que daí Você tenha propriedade E firmeza Naquilo que você está Ensinando ao povo Para andar Debaixo da revelação Da palavra Porque não é nós Mas é a nossa vida Há um diferencial Quando eu vivo E creio no que eu estou vivendo E eu ensino aquilo Que eu estou vivendo De quando somente eu escuto Não tenho expressão nenhuma Começo a ensinar Porque aí você vai ser Simplesmente um professor Ensinando Para que uma pessoa Passe por uma prova E aquela prova Vai ter nota boa Nota ruim Eu não sei Mas aí O que Deus está formando aqui São discípulos Não são somente Ensinadores Mas mestres Aquele que mostra Com a sua própria vida O que deve ser feito E a gente Continuando Nessa revelação Você pode ver Que Jesus Ele mostrava A essência Do poder dele Quando a gente Chega em Lucas Mostrando o pessoal Aqui em Lucas Capítulo 6 Que a gente percebeu Aqui os discípulos Sendo escolhidos Por Jesus A gente percebe Que existiam Auxiliares E esses auxiliares Foram que multiplicaram A palavra Que chegou Até a minha vida E chegou até a sua vida Então Glorificado seja O nome do Senhor Porque ele tem sido Um pai maravilhoso Nos mostrando Como se deve fazer Sabe que ele dizia Aprendendo com Jesus A gente tem Andado Aqui E essa revelação Que eu quero trazer Para você É que depois de tudo isso Que eu te passei Essa informação Você entende Que Jesus Chamou os discípulos Para perto Andou com eles Mostrou como se deve fazer E agora Ele também mostra No final Agora sim Vocês estão sendo treinados Se você for para Lucas Capítulo 24 Lucas Capítulo 24 A partir do Versículo 44 Diz assim E ele diz Estas são as palavras Que eu vos falei Estando ainda convosco Que era necessário Que se cumprisse Todas essas coisas Todas as coisas Que foram escritas A respeito de mim Na lei de Moisés E nos profetas E nos salmos Então eles Abriu-lhes Um entendimento Para que eles Pudessem compreender As escrituras Mas preste atenção Nisso aqui Eu vou ler de novo Depois disso que Jesus Falou A Bíblia diz No versículo 45 De Lucas Capítulo 24 Então Ele Abriu-lhes O entendimento Para que eles Pudessem Compreender As escrituras E disse-lhes Jesus continuou dizendo Assim está escrito E assim Convenha Que Cristo sofresse E ressuscitasse Dos mortos No terceiro dia E que em seu nome Se pregasse O arrependimento E a remissão Dos pecados De todas As nações Começando Por Jerusalém E vós Sois Minha testemunha Dessas coisas E eis que eu Envio Sobre vocês A promessa De meu pai Mas ficai Na cidade De Jerusalém Até que do alto Seja revestido De poder E ele levantou Os para E ele levou-os para fora Até Betânia E ele levando Levantando as mãos Os abençoou E aconteceu Que quando Os abençoavam Apartou-se dele E foi levado Aos céus E ele Os adoravam E retomaram Para Jerusalém Com grande Júbilo E estava Continuamente No tempo Louvando E bendizendo A Deus Sabe o que a palavra Está nos mostrando aqui Jesus ele Trouxe Ele trouxe O ensinamento Quando as pessoas Estavam no meio Daqueles ensinamentos Ele mostrava A eles Que precisavam Ser separados Doze Deus mostrou a ele Quem seria os doze Eles ali Chegaram para perto Quando eles chegaram Para perto Eles aprenderam De Jesus Eles começaram A ver os milagres Ver cura da mulher Do fluxo de sangue Cura da filha de Jairo Cura do cego Bartimeu Eles começaram A ver a multiplicação Dos pães Eles viram também A multiplicação Dos peixes A pesca maravilhosa Eles começaram A ver muitos milagres E a Bíblia é enfática Quando ela fala Que Que Há muitos milagres Que não podem ser revelados Porque não tem livro No planeta Que consiga Registrar A quantidade de milagres Que Jesus fez aqui Amados Você tem noção Da intensidade Que é Essa Essa revelação Que a palavra diz O livro Não tem livro No mundo Que revela A quantidade De milagres Que Jesus fez E ali Ele ensinou Aos discípulos E sabe o que eu quero dizer A você Primeiro na nossa vida Nós precisamos Nos submeter A palavra Andar com quem Conhece a palavra Viver a revelação Do Senhor Jesus Cristo Aprender com ele E quando eu aprendo Com ele Eu começo a viver Aquilo que ele mandou Por isso querido Se tem uma promessa Na minha vida E na sua vida Eu quero trazer pra você Essa revelação Que é necessário Primeiro A gente aprender Aprender de Jesus Aprender da palavra E daí a gente ser Discipulado Pra depois Discipular Sabe por que Cris? Que nós não podemos Levar a palavra De qualquer jeito Nem de qualquer forma Mas nós precisamos Viver os ensinamentos Que Deus tem Para a nossa vida Por isso querido Diz essa palavra Quando eu vejo Nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Eu entendo que Jesus Está mostrando a igreja ali Que ela precisa Compreender Jesus Cristo Ela precisa Se aproximar De Jesus Cristo Precisa aprender Coisas com Jesus E daí Começar a falar dele Tem pessoas Que interpretam Mal a palavra E por causa Dessa má interpretação Tem ido Para a perdição E tem levado muitos Porque é necessário Querido Você saber ler Interpretar E da interpretação Você viver Aquilo que você está andando Sabe por que? Se você for pra Mateus Capítulo 7 Versículo 24 Ele diz que Ele leva uma revelação Que eu quero que você entenda Ele diz Bem assim Aquele Que ouve as minhas palavras E pratica Esse daí é comparado A um homem Ou uma mulher Prudente Que ouve Que edificou A sua casa Sobre a rocha Quando eu levo Essa palavra Edificar Eu entendo que Tem um terreno E precisa fazer Um alicerce E esse alicerce Vai determinar A quantidade de peso Que vai estar em cima dele E quando eu vejo isso Eu quero trazer pra você Que quando Deus Está vendo você Se alicerçando Recebendo essa palavra De Mateus Capítulo 7 Versículo 24 A Bíblia nos mostra Queridos Que nós precisamos Ter um alicerce Uma base pronta Para aguentar E suportar Aquilo que Deus Vai colocar em cima dela E quando eu ouço A palavra do Senhor E pratico Eu sou comparado A um homem prudente Que edificou A sua casa Sobre a rocha E veio o vento Veio a tempestade Deu com ímpeto Sobre aquela casa Que não caiu Porque ela estava Bem estruturada Sabe o que é isso? Deus está nos mostrando Através dessa revelação Que nós precisamos Em todo o tempo Estar vivendo A palavra do Senhor Estar andando Com a palavra do Senhor E correndo Essa palavra Comendo Essa palavra Para daí Eu ser testemunho Queridos A minha vida Tem que exalar O bom perfume De Cristo A minha vida Tem que exalar O bom perfume Do Senhor E daí Eu consigo Andar debaixo De graça Conhecimento Por isso Por isso Seu queridos Eu vou ler Eu vou ler Meu Deus Como é gigante Esse livro Como é que eu vou fazer Amados Ninguém engole Um boi inteiro Quando você vai Para um churrasco Tem que ser Cortado os pedaços Para você comer Pedaço Daquela carne Eu já vi um ditado Que diz que a gente Não engole Um boi inteiro Mas se você cortar Os pedaços Vai demorar Mas um dia A gente come O boi todo Mas precisa Fazer isso E eu trazendo Para você Essa revelação É que Ninguém consegue Ler a Bíblia Em um dia todo De uma vez De Gênesis Apocalipse Mas o que é que Deus quer? Que eu tenha Uma vida de leitura Da palavra É por isso que Ele fala com Josué Quando ele vai levantar Josué Eu estou já encerrando Quando ele fala com Josué Ele fala Josué filho Eu quero te Te mostrar algo aqui Eu quero que você Leia a palavra E além de ler Você não cesse De falar desse livro Mas não só Falar É meditar Dia e noite Para que você Tenha cuidado De fazer tudo Quanto nele Está escrito Sabe por quê? Porque aí você Vai prosperar E o teu caminho Será próspero também Josué capítulo 1 Versículo 8 E você vai entender Josué Que existem coisas A ser feita Através dessa palavra Então queridos Nesse momento Eu quero que você Entenda essa palavra Que a nossa vitória Está no nome de Jesus E o tempo Que a gente se expõe A palavra É um tempo Que a gente está dizendo Jesus Vale a pena Viver com o Senhor Independente de qualquer coisa Independente de qualquer frustração Independente de qualquer situação Vale a pena Viver com o Senhor E não só viver Mas receber a palavra Praticar E ser um discípulo Do Senhor E quando eu pego esse tema Vivendo E aprendendo com Jesus Jesus está nos mostrando Que nós precisamos Conhecer a palavra E passar a palavra Para outros Aí eu sou um discípulo É por isso queridos Que a palavra do Senhor Quando ele vai Quando ele A Bíblia diz que ele Fala Ide pregar o evangelho A toda criatura Quando ele fala Essa frase Querido Os discípulos Já foram treinados E muita gente quer Não vamos 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 fazer Não é de qualquer jeito Que eu posso levar a palavra Eu preciso ter esse treinamento Esse ensinamento Ser um discípulo E daí queridos Ensinar A palavra Que vai libertar vidas Que Deus abençoe Você Deus abençoe Sua vida Sua casa Seu ministério O seu chamado De mestre E todos Nós Podemos sim Ser mestres No ensino Porque quando Jesus Diz Ide pregar o evangelho Ele não selecionou Um grupo de pessoas Ele disse só Aprendei de mim Que sou manso e humilde Mas agora No final que eu estou indo Vocês estão prontos Para levar Toda a palavra Em Jatobá Petrolândia Recife Pernambuco Bahia Sergipe Brasil E todo mundo aí afora Quando ele fala Em São Maria Em toda a Judéia Então eu estou apto Você está apta E aptos também A igreja está apta A se levantar Como os que querem ensinar Com sede de justiça Para que o povo Viva Essa palavra Conforme a vontade do Senhor Nos abençoando Em todo o tempo Porque o Senhor Nos dá graça Favor E conhecimento Tu és um bom pai Um pai maravilhoso Vamos orar Pai eu te agradeço Por essa palavra Pelos ensinamentos Que o Senhor tem nos dado Pelo crescimento Da tua igreja E por esse final de ano Que se aproxima pai Muito obrigado Pela revelação Do teu espírito Abençoando famílias Abençoando O ano de 2021 Nós vivemos Muitas emoções Nesse ano de 2020 Mas eu creio Que também vivemos Muitos momentos De prosperidade Nesse ano de 2020 E eu creio No teu poder Numa nova unção E a tua graça Nos dando favor E glória Enquanto muitos Apostam negativamente No ano de 2001 Nós sabemos Que 2021 Melhor dizendo Será o ano Abundante E aceitável De Deus Porque quem é filho Sabe que prospera Em meio ao deserto Pai muito obrigado Pela revelação Da tua palavra E nós vamos aprender Mais do Senhor Em nome de Jesus Nos abençoe Em todo o tempo Com a tua graça E nós nos submetemos A aprender mais do Senhor Em nome de Jesus É o que eu te oro E te agradeço Em nome de Jesus Pai Amém Deus é bom E o diabo não presta Fique com Deus Meu povo Eu amo vocês E o diabo não presta E o diabo não presta E o diabo não presta E o diabo não presta